Na real tem a Fiora, né? A Fiora também é muito boa pra dar pentakill neles. Não tem como mentir. Ah, véi. Que pena. Vê uma Lulu se fudendo e porque ela jogou mal, top 3 melhores coisas dessa vida. Sem maldade mesmo. Vou puxar a bot, mano. Eles já levam aí. Não precisa mais de pessoas aqui, não.